Gente, pra que ir na pista se eu posso ver tudo da minha casa? Só não tô vendo os bichos. Olha aí, fizeram o coração pra mim. É? É pra mim. Cadê eles, meu filho? Estão no sol. Ai, gente, tá no sol. Nossa senhora, olha aquele ali. Olha aquele ali, tá descendo, tá caindo. Olha lá, caiu. O que que é porra? Jesus. Tá caindo. Segura, bota um zoom pra ver, tá caindo mesmo. Caraca. Olha, ele tá acontecendo lá no Espaço Alternativo de Porto Velho, Rondônia. E aí, né, a gente não foi, porque a gente preferiu viver de casa. Olha isso. Jesus. Olha, que espetáculo. Gente do céu. O ser humano é trilouco. Pensar que passou bem aqui pertinho de casa, eu não consegui gravar. Agora eu tô gravando aqui no modo zoom pra vocês. Ah, perdi. Pararam? Ou tão vindo? Tão vindo. Não, acho que tu pega, mano. Não, não, amor. Vai sujar, não. Olha. Olha isso. Estão voando bem rasantes. Esses bichos são dois. Não sei, imagina vendo lá de pertinho. Não dá pra ver de perto. Melhor daqui mesmo. É, porque é verdade. Melhor daqui. Acabou. Foi bom enquanto durou, gente. Já peguei no finalzinho, ó. Não tinha gravado mais pra vocês. Que legalize. Inscreva-se.